Fala galera, beleza? Matheus Garaginário, estamos aqui começando mais um vídeo. Hoje, pessoal, mais um vídeo aqui no Ferro Velho da Gênesis Logística Reversa. No último vídeo que eu fiz aqui, muita gente mandou mensagem pra mim e não aqui pro Ferro Velho querendo comprar peças, pessoal. Mas só lembra que eu venho aqui só pra pegar peças pros meus carros, tá? Se você quer vir aqui, quer comprar peças com eles, tem mais de 600 carros aqui dentro e variedade de vários carros. Tem o Fusca, o Uno, entre outros carros. Hoje nós viemos aqui pegar peças pra nossa Uno. E eu sei que acabou de chegar algumas Unos desse modelo aqui. Então já corri aqui no Ferro Velho e vim em busca das peças que eu tô procurando. Tá beleza? Então, bora lá, vamos caçar Fiat Zuno pra gente procurar a pecinha que a gente tá precisando. Eu fiz uma listinha e já já vou mostrar pra vocês. Ó, esse aqui é algumas das que chegou essa semana, motos, alguns carros também. Esses carros todos da frente aqui chegou essa semana. Eu sei porque eu já vim aqui essa semana, fiz um vídeo. A maioria de vocês deve ter assistido. Tá, eu fiz uma listinha aqui das peças que eu tô precisando pra nossa Uno, tá? Vamos ver aqui. Vou até enviar aqui, ó. Mangueira do filtro de ar, tá? Que a mangueira do filtro da minha tá arrebentada. O bico injetor não vou precisar mais, porque eu já consertei. Borracha do pedal do acelerador. Carcaça completa da lâmpada do teto. Borracha de vidro da porta, que a minha tá faltando. E o escapamento. Eu acho que eu não vou pegar tudo isso hoje aqui no Ferro Velho, mas aproveitar que eu já tô aqui, né? Vou procurar algumas pecinhas. Até se tiver peças aí que eu não me lembro e tal, eu vou procurar aqui também, tá? Então vamos lá procurar Fiat por Fiat e vou mostrar pra vocês a peça que a gente vai caçar. O único problema aqui é carregar essa maleta aqui, ó. Tem que carregar a minha maleta de ferramenta. E aqui você pode entrar e você mesmo retirar a peça que você tá precisando, tá? Ó, já tem uma Uno ali igualzinha a minha. Então você entra com a sua ferramenta, que não tem ferramenta, e você retira a peça. Mas primeiro você tem que tirar uma foto, né? É ir lá, pagar a peça, ver qual é o valor, pagar a peça. E depois você pode levar e vir pra cá, pro pátio, né? E desmontar a peça, tá? De cara aqui já demos com a Uno igualzinha a nossa, só que essa aqui, acho que é o modelo Way. Tá com o logo da frente, a minha tá faltando esse logo aqui. Só que esse logo já tá muito ruim. A lente de farol também tá muito ruim, que eu tô precisando. Vamos ver mais o quê? A bancaria é igual a minha. O volante a levar, o painel. Vamos ver o que tem aqui de bom aqui dentro. Vamos procurar ver se eu acho alguma coisa, cara. Opa, quebrou a maçaneta aqui. E a de dentro não tem. Cara, como é que eu vou abrir isso? Algum desse aqui. Cacete, cheio de terra. Caiu muita terra na minha cabeça aqui, mas consegui abrir. Vamos ver o que tem de bom. Ó, tem uma borrachinha do pedal do acelerador lá. Isso aqui é uma borracha. Eita, não sabia que era assim não. Eu acho que o meu não é assim. O meu eu acho que é de ferro. O meu eu acho que não é assim não. Não sei também qual o ano dessa aqui. Vamos ver lá do lado de lá pra me ver qual é o ano dela. Lanterna traseira. Já passaram a fita isolante nela aí, então já deve estar quebrada. O logo aqui. Isso aqui devia ser carro de empresa, não sei. Tá bem ferradinho essa aqui. Vamos ver qual o ano dela. Essa aqui é 2007. A minha é 2005, modelo 2006. Essa aqui só tem aquecedor, não tem ar-condicionado. Vamos abrir aqui o motor. Aproveita e vê se tem aquelas mangueiras e tal que a gente tava precisando. Seguinte pessoal, esse carro não tem um ferro aqui pra levantar. Então, tô tentando segurar aqui e mostrar pra vocês ao mesmo tempo. A mangueira que tava precisando já levaram. Era a mangueira que vai aqui na tampa. Não tá aqui mais. Então, pra gente aqui não vai servir nada. Nesse carro aqui pelo menos nada. Vamos acatar outro carro aí. Eu pensei que uma peça ali ia servir, mas não vai servir não. Nessa aqui, a gente já pode descartar. Amor, essa aqui é muito antiga pra gente. Vamos ver. Vamos logo naquela que tá ali em cima, que era de empresa. E outra, isso aqui também, ó. Eu não sei se isso aqui vai servir. Eu vou deixar aqui por enquanto. Se eu achar em outro carro, tá? Pra gente ver. Já já a gente entra pra dentro desses aqui. Mas já vi que chegou aqui também. Olha que rodinha bonita, ó. Acho que quem tava precisando dessas rodas era meu amigo Luiz Martins. Vou até mandar foto pra ele. Pensei se ele tá precisando. Só tem duas. Ele tava precisando. Ele comprou uma palha lá, a série especial, que vem com essa roda. Ó, tem outra aqui, ó. Igualzinha. Tá? Deixa a caixa de ferramenta aqui. Economy também. Essa lanterna aqui tá bonitinha. Essa aqui ainda dá pra recuperar. Aquela de lá, ó, já era. Essa aqui tá bonita. Tá com uns quatro... Ah, não. Só tá com três. Negocinho dali. Essa borracha aqui, ó. Eu preciso pro meu. Não tem o meu. Isso aqui eu vou tirar. Isso eu vou levar. Tá? Vamos abrir aqui. Ih, levaram o banco. Vai levaram algumas coisinhas dessa aqui. Ah, essa aqui, já que é aquele painel. Eu nem sei que anda esse aqui. Eu acho que esse aqui é mais... É mais moderna. Quase certeza. Porque essa já tem aquele painel com o econômetro. Tá vendo? Essa aqui já vem com o econômetro. Eita, tem um painel de caminhão aqui dentro. Tem um painel de caminhão, eu acho. Carro grande. Veram os botãozinhos. Essa aqui tinha kit de ANV. Por causa da caixinha aqui. Vamos ver aqui atrás se tem alguma coisa. Eu acho que não tem nada. Acho que é peça de outro carro. Como é carro de empresa, nego bota gás, né? Tá vendo? Essa aqui tem um painel diferente. Eu acho bonito esse painel. Olha lá. Aquele pedal lá também é de plástico. Vamos dar a volta. Vamos dar uma olhadada lá na frente dela. Porque aqui atrás a gente já viu que não... Não vai servir muita coisa pra gente. Dá uma volta lá. Olha a frente dela, cara. Esses carros... Ficam muito acabados. Deixa eu tentar tirar isso aqui. Vai ter que abrir isso aqui igual o Del Rey. Tem a mangueira que eu quero matar pra ligar. Achei essa outra aqui, ó. Essa tem vidro elétrico, ó. Será que o motor das coisas tá aí dentro ainda? Deve tá, hein? Será? Dá uma olhadinha aqui nela. Essa aqui é 2007 também. 2007. Tem um painel igual a minha. Essa não tem ar-condicionado também. Já levaram bastante coisa dessa aqui. Só que, ó... O interruptor aqui do... O negócio é diferente do meu. O que eu precisava era do outro. Vamos ver o que a gente acha aqui dentro. Ó, isso aqui é doido pra enferrujar. O meu já começou a querer enferrujar. Mas já dei um... Já dei um trato lá. Essa aqui talvez... A gente possa vir aqui e ver esses vidros elétricos, hein? Será? Ah, vou deixar isso aqui aqui. Não tenho paciência, não. Essa borracha aqui que eu preciso, ó. Ela tá inteira? Eita. Hum... Pensei que tava inteira. Já tá furada. Vamos ver o que que tem. Chicote aqui já levaram. A tampa aqui já forçaram, já quebraram. Essa tampinha aqui, ó. Eu perdi a minha ontem. Perdi mesmo. Mexeram lá. Acabei perdendo. Separar ela aqui. Deixar ela em cima da caixa de ferramenta aqui. Vou deixar essa minha caixa aqui também. Vamos ver mais o que que eu acho aqui. Fica a latinha bonitinha. Essa aqui já dependeram bastante. Tiraram bastante coisa dela já. Não sei... E tá com um cara que tá muito tempo parado também. Mas... A gente podia trazer uma bateria e ver se esses vidros estão funcionando. Se tiver, a gente pode levar. Vamos ver se tem outra por aqui. Por perto. Igual a essa. Um modelo igual a essa. Tem várias aqui. Procurando elas. Mas só tem das mais antigas. Essa aqui nem burro no teto tem. Da antiga. Deixa eu ver. Essa aqui também é da antiga. Essa aqui é do modelo antigo. Tem alguém dormindo aqui dentro. Também tá sem a lâmpada. Eita, essa aqui tá travada. Caraca, essa aqui trancaram, mano. Mas também tá sem a lâmpada lá dentro. Ó, essa aqui é do modelo Fire, cara. Mas não, a borracha não é igual a minha. A minha sai pra cá, pro lado de cá. Deixa eu ver essa palha aqui. Também não é. Diferente. A injeção muda. Eu acho que de lado o filtro. O filtro muda. Podia arrumar uma bobina dessa aqui, ó. Pegar uma bobina dessa. Essas bobinas são muito fáceis de dar problema. Ah, vamos ver essa aqui. Nossa, motor muito antigo. Essa Elba aí também. Ah, tem outra aqui, ó. Tem outra aqui do modelo mais novinho. Essa aqui, ó. A borracha também tá ferrada. Eu vim aqui principalmente por causa dessa borracha. Atrás dela mesmo. Mas aqui pegou fogo, hein. Pegou fogo por aqui. Dá uma olhadinha aqui, vê se eu... Se eu acho alguma coisa. De interessante. Esse Fire aqui também é diferente. A mangueira é diferente. Essa aqui com certeza também é. Opa! Não é não, hein. E a mangueira tá toda ressecada. Também não tem ferro aqui. Essa aqui tá até com as lanternas mais ou menos. Também do mesmo lado. O lado de cá também tá ferrado. E quebrado. Problema aqui... É que ela já tá entrando água também. Esse logo aqui também. Não tem nem como arrancar, cara. Se arrancar isso aí, eu acho que vai quebrar. Como é que essa aqui tá inteirinha, cara? Essa aqui tá... Não tá ruim não, cara. Eu não sei nem por que ela foi parar. Talvez será por causa do chassi. Ó, chassi furado, ó. Quebrado, podre. Aí às vezes vira sucata. Aí fica complicado. Essa aqui é até modelo mais novinho, eu acho. Essa aqui é 2010. Tem vidro manual, né? Vidro elétrico não. Só tem uma aqui com vidro elétrico. Aqui na frente que se acabou, né? O nego levou muita coisa. Os faróis aqui tá ruim também. Não vale a pena não. Cadê a outra, cara? Que tava aqui que eu tinha falado do vidro elétrico. Eu já me perdi, ó. Tá vendo? Tá por aí. É essa aqui, eu acho. Tem que ver se o chicote... Essas partes do vidro elétrico ainda estão no lugar. Opa! Cai não, meu filho. Vou dar só uma olhadinha aqui, uma bizoiada. Vamos ver se tá aqui ainda. Vamos lá. Tem bastante tralha aqui dentro. Vamos lá. Isso aqui deve ser trava ou alarme. Isso aqui é positron, é alarme. Alarme. Lock out. Isso aqui deve ser trava. Trava elétrica. Talvez o vidro elétrico seja de fábrica. Esse é o problema. Porque já tem aqui, alarme. Ou tudo... Será que tudo pode estar ligado no... No chicote da... Ah, deixa eu ver aqui. Será? Pode estar ligado tudo no chicote da... Deixa eu ver. Esse aqui, ó. Chicote do próprio carro. Talvez ele tenha vidro elétrico já de fábrica. O vidro elétricozinho ia ser maneiro, hein? O que vocês acham? Eu... Eu optaria em colocar. É um negócio bem top no carro, né? Essa aqui é ano... 2007. Acho que esse pedal aqui também é de plástico. É. É aquele que se tu puxa, solta igual eu puxei lá. Agora. Pedal de plástico também. Não vai dar no nosso carro. Esse aqui... Esse aqui não vai dar, não. Essa aqui tem... É engraçado. A iluminação desses carros não são iguais... A... A do meu. O meu é modelo 2006. O 2007 já muda. Não é igual. É diferente. E é diferente mesmo. Caraca, dois minutos dentro do carro e o mochito me mordeu, cara. Dois minutos. Essa mangueira aqui que eu tô precisando. Essa parte aqui do meu quebrou. Essa parte aqui, ó. Saiu aí. Isso aqui tá aberto. Tá assim, ó. Tá aberto. Aí não pode ficar aberto, né? Tem que deixar fechado. Vamos ver o que eu consigo achar aqui. De bom. Módulo já levaram. Tem uma caixa aqui estranha. Sei lá o que que é isso. Vamos ver se eu acho outra Uno modelo igual o meu lá pra cima. Nessas Unos antigas não tem como achar muita coisa que eu tô precisando. Já achei a negocinho da lâmpada do teto. Tá aqui. Eu tô procurando agora, tá vendo? Tem várias fitunas, mas não é do modelo igual a minha. Eu tô procurando. Olhando pela lanterna traseira. Pra ver se eu acho igual a minha. Aqui a gente já tá no final do pátio. É que eu andei bastante sem gravar aqui. Porque eles tão dando uma limpada aí, ó. Terreno. Tá vendo? Essa aqui é o modelo Fire já. Mas não é igual a minha. É o modelo um pouco depois. Tô andando aqui, ver se eu acho alguma coisa. Fiat Punto. Terreno organizado aqui. Isso aqui foi movimentado. Essa picape aqui tava lá atrás. Eu acho. Faz certeza. Agora eu vou descendo. Ver se eu acho alguma coisa. Tá vendo? Fiat Uno da antiga. Isso aí tem de abalde aqui. Só que aí a curva. Lá da borracha é diferente. Não é igual a do meu. Ah, essa faz uma curva pra cima. O meu não. Deixei minha ferramenta lá embaixo. Minha caixa de ferramenta. Espero que aqui... Mas acho que aqui ninguém mete a mão nas coisas, não. Larguei lá embaixo em cima de um carro. Junto com a caixa da minha câmera. Pen drive e tudo mais. Então deixei a chave do carro. Tem uma vivace aqui. A vivace também não serve. Mas igual a minha não tem, não. Acho que tem. Eu já passei, eu acho. Ó, tem várias antigas. Celta. Sabe o que eu tinha que procurar? Escapamento. Da minha. O meu tá estourado. Vê se até que se eu acho uma por aqui. Eu passei por uma quase aqui agora. Ó, igual essa aqui, ó. Já não tem escape. Já levaram. Tá vendo? Isso aí, ó. Já levaram o escape. Pra lá. Também não tem nada. E assim a gente vai descendo devagarinho. Até chegar lá embaixo. Vamos olhando ver se eu tive alguma coisa, mas... Igual o modelo da minha aqui tem pouco. Ó. Caraca, é muito carro, né, pessoal? Se a gente parar pra ficar olhando assim... É muito carro. Muito, muito, muito. Ó. O modelo da antiga. Entre outros carros, né, pessoal? Que tem também por aqui. Vamos ver aquela furgão aqui. Eu já tinha passado por ela. Vamos ver se ela tem escapes. Pelo visto, não. A ponteira já não tá mais aqui. Deve tá só até metade. Porque retiraram o coletor aqui também. Tem outra aqui atrás. Do lado de cá também. Que a gente pode conferir. Essa aqui, ó. Se bem que é quatro portas. Eu não sei se é maior. Se tem diferença. Ih, mas tá com cara que também não tem nada. E a ponteira lá é diferente. Da minha. A minha tem uma ponteira diferente. Eita, cara. É muito carro pra procurar. Meu Deus. Agora eu tenho que achar onde tá minha maleta. Acho que foi nessa reta aqui que eu larguei ela. Essa daqui também nada serve. Essa amarela aí nada serve. Ó, eu larguei ali, ó. Tá aí ainda. As pecinhas que eu peguei até agora. Essa. O pedal. Ih. Ah, esqueci de ver o pedal, cara. Borracha do pedal. É, cara. É fogo. Vê se essa aqui tem. Tem uma borracha lá. Só não sei se é o mesmo desenho. Dá do meu. Ah, deve ser. Vamos ver. Deixa eu tentar tirar aqui. O meu tá no ferro. É melhor com qualquer borracha do que no ferro, né? Eu acho que cabe lá sim. Eu acho que cabe sim. Vamos separar isso aí. Vamos ver se lá embaixo tem o escapamento. Essa aqui é diferente da minha. O escape da minha é igual a essa aqui, ó. Mas deixa eu ver se tá bom. Ih, já tá furado. Chega a estar pior do que o meu. Esquece. Vamos ver o outro lá embaixo. Essa aqui, ó. Acho que nem escape mais tem. Já tá sem. Imagina se ligar um troço desse. Eu acho que era... Seria bem interessante saber, pessoal. A gente fazer um vídeo ligando um carro do ferro velho. Será que rola um vídeo assim? Será? Acho que seria interessante. Vamos ver essa aqui. Vamos ver o escape disso. Ó. O escape aqui tá inteiro, hein? Tá bonito. O meu tá estourado esse. E um que vai aqui na lateral. São dois. Tá todos os dois estourados no meu. Eu acho que se a gente... Vim aqui com calma cedo. Levantar ela. A gente podia tirar esse escapamento. Qual o ano dessa aqui, cara? Acho que essa aqui é mais moderna que a minha. Deve ser 2007. Eu já passei... É 2010 essa aqui. Talvez tenha diferença. Vou pesquisar na internet. Eu já sei que tem. Ela tá aqui na frente, tá? Eu não vou querer, não. Eu quero só dar metade do carro pra trás. Tá? Mas, ó. A gente conseguiu hoje no ferro velho, ó. Tampinha de cima do meu carro. A tampinha lá da frente da caixa, lá de energia. E a pedaleira do carro lá. Que é diferente. Tá? É isso que a gente conseguiu aqui no ferro velho hoje. Hoje, nossa casa só foi pequena. Mas breve a gente deve voltar pra ver parte do escapamento. Precisava da mangueira também. Eu precisava da mangueira também. Mas acabou que a gente não conseguiu achar a mangueira boa, em bom estado. Infelizmente, os carros ficam parados aqui, né? E vai ressecando com o tempo. Mas é isso aí, né? A saga de hoje, o vídeo de hoje, rendeu um bom assunto. E também conseguimos algumas pecinhas pra nossa Fiat Uno. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vai deixando o teu like e se inscreva no canal, que é bastante importante pra gente. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo e... Fui! Agora hoje vai com peça, com tudo, hein? Fui! Tchau, tchau.